A Polícia Militar abriu um inquérito para apurar uma denúncia de violência policial contra moradores de Paraisópolis, em São Paulo. O caso veio à tona depois que vídeos das agressões gravados neste domingo foram divulgados nas redes sociais. Em uma das gravações, um grupo de policiais usa cacetetes para agredir um homem que já está rendido com as mãos para o alto em frente a uma viatura. Em outro vídeo, mais uma agressão. Uma mulher sentada no chão leva chutes. Ao passar por motos estacionadas, um PM chega a derrubar uma delas. Procurada, a Polícia Militar disse que a conduta dos agentes envolvidos nestes episódios não condiz com as práticas da instituição. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.